Black Friday chegou no FC Mobile, já deixa o like no vídeo aí para ajudar mano, e vamos lá. Antes de tudo, quero que saibam que está presente na loja. Antes de mostrar a Black Friday, quero falar sobre os pontos de divisão de rivais. Não gaste em nenhum pack desse aqui, afinal a empresa divulgou que terão novos packs para gastar. Então guarde seus pontos aí mano. Não siga abrindo esses pacotes mercenários que não dão nada para a gente, melhor opção é a espera. E esses são os pacotes, com descontos até que bom, porém eu nunca gasto nisso, com pack de joias, o que é bom para todos. Sem dúvidas o melhor pack é esse, claro para quem gasta no jogo. Já que dessa vez a empresa foi clara ao dizer que não virão jogadores repetidos. Ou seja, estão aprendendo a desenvolver o jogo. Agora o pack que a maioria vai gastar, afinal tem como mandar as joias nele. Aqui eu claramente acho que vale sim a pena. Um pack que se você gastar 10 vezes, você ganha a próxima recompensa, se liguem nisso. E ao efetuar 10 compras no pack anterior, você ganha um masherano, ganha entre aspas, já que terá que gastar um pouco de joias. Mas quero saber de vocês, acharam bom? Ou não? Comente aí que quero saber.